E que vai dar pra mim A lua Me dá um namorado Que vai ser um neto Que vai ser um neto Que não vejo me leve lá no céu Pra brincar de lua de mel Eu namoro, me fundo na paixão E nessa pontadeira entregar meu coração Quando é coração faz cada hora Fica esse noção, um trezeiro que flora Traz alguém pra mim, escute por favor A lua Me arranja um namorado Um príncipe encantado Que viva só pra mim Oh, 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 oh Oh, lua Me dá um namorado Um cara apaixonado Que cansa o céu de mim Queima um beijo, me leve lá do céu Pra brincar de lua de mel Namorar e fundo na paixão E nessa fantasia entregar meu coração O meu coração coisado agora Bebe essa emoção, excedente por hora Traz alguém pra mim, escute por favor Oh lua, me arranja um namorado Oh lua, me arranja um namorado Um príncipe encantado Especialmente a nossa fada madrinha que deu a maior força Marlene Matos Realizando os sonhos de nossas paquitas Obrigadão As nossas companheiras de trabalho também Nossas colegas de trabalho Nossas coleguinhas E agora uma nova Jujuba aí no pedaço A Jujubinha A Jujubinha que vai cantar também Jujubinha no próximo disco E a Jujubinha, o pai dela canta, né? É, meu pai canta Meu pai, ele tem uma voz linda Só que ele não teve oportunidade, né? E você aprendeu a cantar com ele também? Foi, graças a ele que eu tô aqui Pois é, que o teste de voz dela foi ótimo Vocês gostaram da música? Gente, não é linda a música? Dá pra viajar, não dá? Não dá pra ir até a lua e voltar? Então vamos de novo até a lua? Vamos, então vamos Com paquitas Miúcha, Pito, Chita e Paquitita A lua Que ela é um namorado Você tem que voltar com ele E viva só pra mim Oh, 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 oh A lua